Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo à Super Econômica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs de renda fixa. Os ETFs que tem aqui no Brasil que a gente pode investir em renda fixa. Atualmente existe mais ou menos uns 6 ETFs de renda fixa, então a gente sabe que esse é um mercado ainda bem pequeno com relação aos ETFs de renda variável, por exemplo. Mas a gente pode ver aqui que eles têm algumas diferenças que a gente pode analisar. Então pra gente lembrar um pouco aqui dos ETFs, eles são fundos negociados na Bolsa de Valores que a gente pode comprar, participar desses fundos através de cotas. Então a gente compra cotas lá na Bolsa de Valores, no nosso home broker e a gente tem participações desses fundos. Atualmente os fundos brasileiros não distribuem dividendos, então todos os proventos que os fundos recolhem eles reinvestem no seu patrimônio. Além disso, a gente ainda tem o imposto de renda quando a gente vende com lucro. Então toda vez que a gente vender cotas do ETF com lucro, a gente vai ter que pagar nossa DAF 15% desse imposto. Então a gente vai ver que vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens com relação aos produtos de renda fixa e aos ETFs. O primeiro ETF de renda fixa aqui do Brasil foi o Fixa11 da Mirae Assets. Ele foi criado em 2018 e ele é focado em investir em DI Futuro, né? A testa DI Futura. Que essa é uma estratégia mais complexa, porque quando a gente investe em investimentos no mercado futuro, a gente está investindo em uma promessa. São os que a gente chama de derivativos. Então talvez no futuro aquele investimento vai ter aquele valor ou não. Isso vai dar o risco desses investimentos. Então o Fixa11, ele investe nesse mercado. Se a gente olhar aí na tela, a gente vai ver a comparação do Fixa11 com a Selic e o CDI do período. Então a gente vê aí que no decorrer dos anos, o Fixa11, ele teve um rendimento maior. Porém, nesses últimos meses, agora de 2021, teve uma queda bastante considerável com relação ao SELIC e ao CDI. E outra coisa que a gente precisa comentar é que o Fixa11, ele tem uma taxa de administração de 0,30 ao ano. Para a gente entender melhor a taxa de administração, a cada mil reais investidos em Fixa11, por exemplo, a essa taxa de 0,30, durante o ano, a gente vai ter que pagar 3 reais de taxa. Então essa taxa é aplicada no patrimônio do fundo e a gente não precisa se preocupar em pagar. A gente então vai lá e já separa, já pega essa parte para ela. Então a gente adianta a maioria dos fundos de renda fixa que existe nos ETFs de renda fixa, que são os ETFs que seguem a inflação. Esses ETFs, eles vão fazer isso através do índice IMA-B. Para a gente entender um pouco mais o IMA-B, ele seria uma carteira teórica, como se alguém fosse lá e comprasse vários, todos os títulos IPCA, que são aqueles que seguem a inflação. Então o IPCA, que a gente sabe que tem o IPCA normal, o IPCA de juros semestrais, etc. Então é uma carteira com todos esses fundos, de todos os vencimentos diferentes. É assim que se dá esse índice IMA-B. E aqui que entra a batalha entre Itaú e Bradesco, que são as duas grandes gestoras dos ETFs brasileiros. Tanto o Itaú quanto o Bradesco, eles vão ter ETFs atrelados ao IMA-B. O Itaú, ele vai ter o IMA-B11, de a taxa de administração de 0,25. E o Bradesco vai ter o IMA-B11, que vai ter uma taxa um pouquinho menor. A gente vai ver que o Bradesco está sempre tentando trazer uma taxa menor, de 0,20. Também investe no mesmo índice. Então a gente vai ter basicamente o mesmo resultado nos dois, já que a taxa de administração é bem pequena entre eles, 0,25 e 0,20. Dentre esses fundos do IMA-B, a gente também tem ramificações. E dentro dessas ramificações, existem os títulos que têm o vencimento de 5 anos para frente, 5 anos ou mais, que são os títulos de médio e longo prazo, que a gente chama de IMA-B5. Então, 5 porque é 5 anos ou mais. Também, como no IMA-B, existem dois ETFs que a gente pode investir para seguir esse índice. O primeiro do Itaú é o IB5M11, que também vai ter a taxa de administração de 0,25. E o do Bradesco vai ser o B5B11, com também taxa de administração de 0,20. Então, a gente vê que as gestoras vão manter essas taxas de administração bem parecidas com os fundos da casa. Tanto o Bradesco tenta deixar no mesmo nível ali, a taxa de administração desses fundos de renda fixa, quanto o Itaú. Também, outra ramificação desse IMA-B são os títulos de menos de 5 anos. Então, a gente tem os títulos de mais de 5 anos, que a gente falou agora, e os de menos de 5 anos, que seriam títulos menos arriscados. Lembrando que quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro na renda fixa, mais volatilidade ele tende a ter, justamente por um processo chamado marcação ao mercado. Que, em poucas palavras, a marcação ao mercado seria que, quando a gente compra um título IPCA, por exemplo, ele vai ter um valor final aqui que a gente vai receber. Mas, durante esse período, tem muitas volatilidades. Então, o preço sobe e desce, sobe e desce. A gente pode aproveitar para vender quando ele está aqui com a volatilidade aqui para o alto. E isso seria a marcação ao mercado, que as gestoras também se aproveitam desse movimento para ter mais rendimento. Nesse caso, com os títulos de curto prazo, a gente vai ter apenas um fundo do Itaú, com taxa de administração de 0,20. Então, se a gente quiser investir nesses títulos de curto prazo, a gente tem apenas essa opção. E, por fim, nessa gama dos ETFs de renda fixa, a gente vai ter um ETF apenas que segue os títulos pré-fixados. Os títulos pré-fixados são aqueles que a gente sabe exatamente quanto vai render no final. Então, diferente dos títulos que seguem a Selic ou IPCA, que são taxas variáveis, se a gente não sabe muito bem se vai subir ou vai descer, os títulos pré-fixados já têm essa confirmação. Então, a gente já sabe quando vai ganhar lá no final do título, no vencimento do título. Existe apenas um ETF que segue os títulos pré-fixados, que é o IRFM 11 do Itaú, com taxa de administração também de 0,20. Lembrando que os ETFs pré-fixados têm um vencimento de dois anos ou mais. Então, fica por aquele período aí. Então, como analisar esses ETFs e fazer a melhor compra? Em investimentos, quanto maior a duração, principalmente em investimentos de renda fixa, que esse sim tem um período de duração, quanto maior a duração, mais rentável é aquela taxa, mais rentável é aquele título. Tem de acer, não é? E os títulos que vão proteger nosso dinheiro, que formam mais eficientes, são os títulos atrelados à inflação. Então, de acordo com a lei da economia, uma coisa que a gente sempre sabe que vai acontecer é que vai haver inflação. E o nosso dever como investidores espertos é proteger nosso dinheiro da inflação. Tecnicamente, a inflação controlada na economia, ela vai ajudar as pessoas, já que ninguém vai querer produzir, por exemplo, um bem, se no futuro aquele bem vai estar mais barato, por exemplo, que seria uma deflação. Então, a inflação controlada, ela é benéfica para a economia, mas a única certeza que a gente tem é que nosso dinheiro vai se desvalorizar no longo prazo. Então, talvez uma banana que a gente compre hoje, um caixa de bananas, por exemplo, a gente compra R$4, daqui a 5 anos e que esse caixa vai estar R$10, por exemplo. Então, o nosso dever é proteger nosso patrimônio e aumentar ele, tentar aumentar no longo prazo. Então, títulos atrelados à inflação pode ser a melhor opção, na minha opinião. Principalmente aqueles que têm um vencimento de 5 anos para frente, que a gente já está falando do longuíssimo prazo. E quanto maior esse prazo, melhor para a gente, melhor rentabilidade a gente vai ter. Então, lembrando que isso aqui é sempre minha análise, meu ponto de vista. É sempre bom você estudar melhor os seus investimentos antes de aplicar. Por exemplo, se você não é uma pessoa que gosta muito de volatilidade, talvez investir diretamente nos títulos seja melhor para você do que investir em ETFs. Se você tem alguma pergunta sobre os ETFs de renda fixa, não deixe de comentar aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor pra você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!